Por entre os sonhos meus Sempre a cantar Aquela voz dos breus A convidar Será que o sonho então Não tem mais fim? O fantasma da obra está Dentro de mim Cantemos outra vez Em uma voz Em meu poder estás Estreitos nós Tu vais olhar pra trás Mas mesmo ali O fantasma da obra está Dentro de ti Quem viu teu rosto então Só fez fugir Sou tua máscara Quem vai ouvir Minha alma e tua voz Num corpo assim O fantasma da obra está Dentro de ti O fantasma da obra está O fantasma da obra está Canta Canta pra mim 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 O fantasma da obra está E de verdade Ainda É aquela coisa da obra está Obrigado.